A boa notícia é que Goiás recebeu um lote com quase 130 mil doses da vacina contra a Covid-19 neste fim de semana. Segundo o Ministério da Saúde, remessas de imunizantes devem chegar semanalmente nos próximos dias. A reportagem é da Camila Teixeira. Um novo lote chegou a Goiânia de caminhão vindo de Brasília escoltado pela Polícia Rodoviária Federal. Das 129 mil e 100 doses, 115 mil e 600 são da vacina Coronavac e 13 mil e 500 da AstraZeneca. As vacinas foram recebidas pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Dessa vez, todas as doses recebidas vão poder ser aplicadas na população sem a necessidade de guardar metade para a segunda. Isso porque o Ministério da Saúde confirmou a chegada de novas doses na semana que vem. Tendo agora autorização do Ministério da Saúde para que possamos usar 100% das doses, e eles garantem que outros lotes virão no decorrer da próxima semana garantindo a segunda dose, isso faz com que este lote que acaba de chegar, passa a ser o maior volume que nós vamos aplicar no primeiro dia, ou seja, no D1, a toda a população do estado de Goiás. Com o uso de todas as doses, a campanha de vacinação contra a Covid-19 ganha novo fôlego no estado, em um momento crítico de superlotação dos hospitais. Nós temos hoje 129 mil e 100 chegando, mais ou menos quarta-feira deve chegar um quantitativo, o Ministério ainda não nos informou quanto, mas isso vai possibilitar que avancemos na capital no mínimo até 70 anos de idade, talvez um pouco mais ali na Casa 68, alguns municípios já atingindo a marca dos 65 e na outra semana a gente sai dos 65 rumando dos 60, se Deus quiser. Nós temos aqui, os 14 dias que nós estamos pedindo, aí o isolamento, o máximo possível da população, a crescida vacinação, nós vamos ter que sair rapidamente do momento crítico da pandemia, que tem levado a um número de óbitos superior ao que nós tivemos na primeira onda. A gente está recebendo aí dados da vacina, como a gente viu na reportagem, viu também que chegou essas 100 mil novas doses aqui de Goiás, todas essas doses, como a Camila explicou na reportagem, serão destinadas para aplicação da primeira dose da vacina, isso porque o Ministério da Saúde garantiu à Secretaria Estadual de Saúde que outras doses virão para que sejam aplicadas a segunda, dessa forma a gente ganha um fôlego aí no processo de vacinação, visto que antes todas as doses recebidas eram divididas entre primeira e também segunda, já que tem um prazo para tomar a segunda dose, para que a primeira não perca o efeito. A gente torce aí para que essa previsão, é uma previsão do Ministério da Saúde, de que toda semana, terça ou quarta-feira, o Estado receba novas doses, que ela realmente se cumpra, né? Porque dessa forma, idosos acima de 72 anos e profissionais da saúde, podem comparecer já aos postos que estão montados aqui em Goiânia, para receber a primeira dose dessa leva, né, que chegou, Guilherme? Exatamente, importante levar a sua documentação para chegar lá no posto, você comprovar a sua idade e receber essa dose.